E aí, gente? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Queria estar mais felizinha, né? Gravando vídeo mais feliz, mas a gente está organizando tudo para sair de casa. A gente vai sair daqui de Tampa por causa de um possível furacão. O governo mandou mensagem para a gente, para a gente evacuar a nossa zona. A gente está na zona vermelha, na zona A. E eu cheguei em casa de serviço agora, o Valbo já tinha organizado tudo. Colocamos algumas coisas nas janelas. Gente, essa casa aqui, eu saí de manhã e deixei a casa organizada. Mas está uma bagunça que a gente está separando roupas. Tem uns amigos nossos lá já, eles vão alugar a casa de RBNB para a gente ficar quatro dias, né? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Tem muita gente falando que tem muito tempo que mora aqui, que às vezes o furacão nem chega aqui e tal. Gente, eu sei que não pode chegar, ele pode não ser nada. Que bom se não for nada. Mas ele também pode ser tudo. E se ele for tudo, eu não quero estar aqui para, eu não quero pagar para ver, entendeu? É a minha vida, a vida da minha família. E infelizmente é ruim, é ruim. Vamos ser que saí de casa. A gente está numa zona vermelha, uma zona de risco. E a gente não vai ficar aqui para ver. A cidade que a gente vai é sete a oito horas de distância daqui. E é isso aí. Iniciando mais um vídeo. Não é muito legal, mas continue comigo. Eu espero poder postar esse vídeo. Nem sei se eu vou poder postar esse vídeo, se eu vou conseguir postar esse vídeo, né? Mas quando eu tentar, tá bom? Vou terminar de organizar tudo aqui. E daqui a pouquinho eu apareço de novo. Olha só, a casa está numa zona. O Valvio colocou ali a box aqui no vidro. Porque se caso der muito vento, mesmo que seja só uma tempestade tropical, né? Quando ocorrer o risco de quebrar aqui a porta, olha. Gente, estou organizando as coisas meninas. Olha que bagunça, Farah. Eu organizei essa casa toda ontem. Aqui temos as nossas águas. A cadeirinha dos meninos. E é isso aí. Daqui a pouquinho a gente está descendo. Ou subindo, melhor, subindo. Já estamos aqui no carro. Gente, olha como a gente está. Muita coisa. O Valde acabou de chegar. Continuando aqui, galera. A gente está saindo agora. A gente está levando bastante coisa. Nossos documentos, algumas roupas. Já começou a chover. O tempo hoje de manhã estava a coisa mais linda do mundo. Mas olha como que já fechou. Gente, já está fechado mesmo. E é isso aí. A gente vai fazer uma viagem de sete horas, né? De sete horas. De sete horas. Agora é 5h24 da tarde. Então vamos chegar lá bem tarde da noite. Hoje é madrugada, né? E é isso aí. Vou gravando tudo. E eu estava falando. Meu celular se carregou. Coloquei para carregar aqui agora. E eu vou filmando tudo no caminho. E é isso aí, galera. Isso aí, galerinha. Estamos seguindo viagem. Agora já é o 6h41. A gente não adotou nada ainda. Ainda falta quantas horas? 4 horas e meia de viagem. Vou pegar 44 horas. Olha como está o tempo. Na casa está bem limpo. Porque onde a gente estava lá, né? Na casa estava chovendo bastante. E olha como aqui quase não tem trânsito. Olha que beijo sobre essa estrada. Fizemos uma paradinha aqui, ó. Ai, que lindo. Aquele pôr do sol, gente. A gente está no meio da pista. A gente está andando quase. Não tem carros, ou não tem casas. Olha aqui, está o nosso carango, menino, bagunça. Vamos parar para levar essa galerinha no banheiro. E vamos seguir viagem. Já andamos 3 horas. E a gente está na estrada já. Eu esqueci de mostrar. A gente parou para comer aqui atrás. E a gente está indo. Ainda falta 3 horas e 23 de viagem. Já é 8h52 da noite. E olha, gente, como que as pessoas estão saindo. Quem tem esses... O do rumo fala? Aqui é uma casa, né? Aqui dentro, olha. A gente encontrou vários desses na estrada. Vários mesmo. Então, eu creio que eles também estão saindo, né? Da cidade. Para mais longe. Vamos seguindo aqui com Deus. E a gente continua na estrada. A gente está numa estrada sozinhos. Não tem ninguém. Lá atrás, olha. Estou mostrando no retrovisor. Não tem ninguém atrás da gente. Só a gente mesmo. E eu vou falar. Eu nunca andei tanto em um lugar que não se vê nenhuma casa. Só mato de um lado para o outro. E a gente na estrada. Enfim, depois de 7 horas de viagem, chegamos. Estão chegando na cidadezinha, olha. Agora é meia-noite e 47. Chegamos e a gente olhou as atualizações do furacão. Ele voltou para dentro de Tampa, que é a cidade que a gente mora. E ele saiu totalmente da rota daqui de onde a gente está. E a gente vai aguardando. Chegamos aqui agora. E a gente vai ter que dormir no carro. Agora é que horas, amor? Agora são meia-noite e 45. Meia-noite e 45. Tem uma hora de diferença de Tampa para cá. É. A gente vai ter que dormir aqui no carro porque a gente alugou uma casa, né? Para ficar. Amanhã. Amanhã eu explico melhor. E a gente só vai pegar essa chave amanhã cedo. Então a gente vai ter que dormir aqui. E ir para casa amanhã cedo. Bom dia, meu povo. E aí? Já amanhecemos por aqui. Como eu disse, a gente dormiu dentro do carro. A gente vai pegar a casa só mais tarde, né? E a gente está acompanhando no jornal aqui, gente, as notícias de Tampa. Parece que o furacão mudou de rota de novo. Mas Deus proverá, né? Vamos orar, continuar em oração. Pedir proteção para as pessoas que não puderam sair. Para a gente aqui também. Para que ele não venha para o lado de cá. E é isso aí. Vem aqui no posto para pegar um cafezinho. Vamos ver se a pouco a gente vai pegar a casinha. A gente foi no posto, comprou um cafezinho. Estamos à noite quase que acordados, não é mesmo? Os homens Júnior estão acordados já. Nossa baguncinha ali atrás. Nossa, ele dormia na escola Júnior. E é isso aí, né, gente? As notícias que a gente está pegando aqui é que o Rio vai passar desde Tampa mesmo. Deus sabe o que faz, né? Para quem chegou com 3 meninos, 50 dólares, duas mochilas e uma mala e sobreviveu. Imagina agora. É mais força de determinação ainda. É isso aí. A gente vai filmando. Vou falar para vocês. Essa cidadezinha aqui, ela parece aquela primeira cidadezinha que eu morava. Spring Hill. Uma cidadezinha bem pacata. Bem pouquinha gente mesmo. Trânsito. Nada de trânsito. E a gente está chegando na casa que a gente vai ficar, a casa que a gente alugou. É uma casa de AirBnB, que é uma casa de férias. E olha esse seu, gente. Olha que coisa mais linda. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo hoje, porque foi só um vídeo de viagem, né? Não sei se eu vou continuar gravando durante o dia. Mas vou mostrar também a casa que a gente vai ficar. Vou mostrar tudo. Olha só que lindo esse lugar. Estão animadinhos, né? É uma casa perto do maluco. Pé da paia. Não, a nossa, está lá na frente e mais. Chega. A gente não vai morar aqui, é mais quatro dias. Eu só sou quatro dias. Mas eu vou ficar falando. E aí, gato. Mostrar a nossa casinha aqui. Aqui tem um banheiro. Aqui está a nossa baguncinha já. Aqui tem outro quarto com oito camas. Olha o tamanho desses quartos, gente. Parece um abrigo, mas é só uma casa de AirBnB. Olha lá. O Antônio aqui, quer aparecer, né, Antônio? Ele aqui, gente. Mas outro banheirinho aqui. E é isso. A gente está numa casa... O que tem aqui, amor? É um armário. A gente está em uma casa de... De praia mesmo. Que foi a hora que a gente encontrou. Vou mostrar o mar lá no fundo. E aí, gente? Bom dia. Bom dia não, né? Acho que já é boa tarde. Então, eu apareci ontem, né? Falando que a gente estava saindo da cidade. A gente já saiu. Chegamos aqui em Panamá 12 horas da noite, né? Meia noite. E a gente não pôde pegar a casa que a gente tinha alugado. A gente alugou mais três famílias. Então, a gente está aqui em quatro famílias. Que é mais três famílias amigos da gente. Que veio todos de Tampa pra cá. E a gente pôde pegar a casa agora. Agora de manhã. Estamos aqui já. Vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês. Tá bom? E graças a Deus aqui a gente saiu da zona de risco. Mas o furacão está pra passar em Tampa ainda. E a gente fica muito ansioso, né? O que eu peço é que Deus proteja todo mundo que está em Tampa. Todo mundo que não pode sair. O que eu vi é que o trânsito está enorme. Muita gente saindo. Muita gente já indo embora de Tampa, né? Fugindo do furacão. E é isso aí, gente. Eu vou mostrar a casinha pra vocês aqui agora. Que a gente vai ficar por quatro dias. Aqui é a casa que a gente... A casa que a gente está. Se tiver moro de vento, gente. Porque está ventando muito aqui, olha. A gente está na parte de cima. Essa é a parte de baixo. Aqui é a parte de cima. Aqui no fundo tem uma piscina. A gente vai aproveitar esse dia, né? Porque amanhã está marcando chuva já. Quando o furacão chega em Tampa amanhã. Lá pro lado de lá. Eu creio que vai dar uma chuvinha aqui também, né? Olha, tem uma piscina. Aí virando aqui, ó. Fica bem próximo essa casa da gente. Aí tem uma quadra aqui, ó. Que dá pras crianças brincar de... Acho que é vôlei futsal. Acho que é isso, né? E a praia fica logo ali atrás. A gente vai despedir lá na praia um pouquinho pra mostrar tudo direitinho. Gente, como eu falo com vocês. Eu não consigo conciliar a vida de Instagram e de YouTube, ó. Eu gravei stories pro Instagram. Mostrando a casa e tudo. Esqueci de gravar aqui pro YouTube. Eu mostro lá. Aquelas casas lá, ó. A segunda é a que a gente tá ficando. Aquela casa lá. Na parte de cima, tá? A gente atravessou a rua. Veio aqui, ó. Rapidinho. E ali já tá o mar. E a gente tá indo lá agora. Levar as crianças. Porque... Olha, hoje tá um sol bem gostoso aqui. Mas amanhã tá marcando chuva. Porque como o furacão vai chegar lá em tampa amanhã, então ele vai vir com certeza uma nuvem vinha de chuva pra cá, né? Mas olha que lindo, gente. Olha que lindo esse céu. Olha que lindo esse mar. Que maravilha, né? Deus é perfeito. Eu queria tá aqui em outras circunstâncias, né? Queria tá aqui de férias mesmo. Feliz. Mas... Não. Mas já que estamos aqui... Gente, olha isso. Que areia branquinha. Tem uma galera aqui na praia, ó. Mas eu quero mostrar mesmo. É água. Tanto que é lindo. Que maravilha. Olha que azulzinho. Olha esse céu. Gente, olha. Eu quero mostrar pra vocês. Essa água. Olha que coisa mais linda essa água, gente. Vou entrar aqui pra ver. Olha o peixe. O que é peixe? O que é o peixe? Olha o tamanho desse peixe. Olha o peixinho de mim. Olha o tamanho desse peixe. Gente, olha aqui. Que água clarinha. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilha, viu? De Deus. Ó, tem uma galera lá na praia, ó. Na praia não, na areia, né, gente? E as casinhas que a gente tá é logo ali atrás. Gente, o Valber tá me chamando aqui. E tá me agoniando. Eu não queria molhar meu cabelo, ó. Meu cabelo, olha. Ai, eu vou ter que molhar o cabelo aqui. Agora, agora, vamos filmar aí. Ai, que frio. Tá filmando. Tá filmando? Tá filmando. Vai colocar a sua alentada? Vou. Então, eu coloquei agora. Pera aí. Vai, pode? Vou te dar o levantar, Paulo. Vem, atributa nas minhas costas. É. Olha só. Olha a invenção deles. Foda. Eu vou te dar o sinal. Tá. Pode? E eu corri aqui pra praia. pra ver se eu consigo tirar uma foto. Bem legal. Mas olha que lindo. Meu Deus, que coisa mais linda, Senhor. Obrigado por essa visão, Jesus. Ele foi lá já? Tá. Isso aqui, gente. Tá um frio. Um frio. Não dá pra descrever o frio que tá aqui. Olha. Tanto que tá ventando. Gente do céu. Olha o quanto que tá ventando. Vou sair aqui na rua um pouquinho. Olha, tá sol quente, mas tá bem frio mesmo. Acho que é por a gente estar perto do mar, né? Por isso tá frio assim. Pensa num lugarzinho lindo. E aí, gente? Bom dia. Tudo bem com vocês? Acordei agora. Olha o tempotor vermelho do sol de ontem, que a gente foi pra praia, né? Hoje tá bem frio aqui. Tá 16 graus. A última atualização do furacão é que ele se afastou um pouco da minha cidade, Tampa. Tá mudando bem a rota, mas ele chegou à categoria 5. Tá bem, bem forte mesmo. E vamos esperar, né? O dia de hoje. Eu vou sempre estar falando aqui alguma coisa aqui sobre o furacão. As notícias que eu vi é que ele já chegou em Tampa, tipo... Em Tampa não, desculpa. Chegou em alguma parte da Flórida. Tipo, teve avião que virou, avião que estragou vários aviões em um aeroborto. De aviões pequenos, tá? E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Vamos ficar aqui até a sexta-feira, né? Hoje ainda é quarta. Aqui o tempo tá bem diferente. Bem sol, bem vento. Bem gostosinho o tempo aqui. E vou continuar esse videozinho aqui, tá bom? Agora é 11 e meia da manhã. E olha esse céu, gente. Onde a gente tá. Eu tenho amigos que tá em Tampa ainda e dizem que tá chovendo muito lá em Tampa. Muito mesmo. Vem, Caône, pra cá. Vem. Tô indo aqui na beira da praia com as crianças, mas vai nem dar pra banhar hoje. Porque tá muito vento, muito frio. A gente foi na praia, só que tá ventando muito, ó. Porque a gente já tá entendendo o furacão. O furacão já chegou em solo, né? Na terra. A gente tá muito longe. Mas olha essa ventania, gente. Querido, a gente ainda sente o ventinho, né? O sol tá quente, mas o vento, tem muito vento aqui. Muito vento mesmo. A gente vê o papisinha, a galera, o sol tá bem quente. E hoje já é quinta-feira. As notícias que a gente tem aqui. O furacão já passou, né? A gente alugou aqui até amanhã na sexta. Eu não sei ainda se a gente vai pra casa hoje ou amanhã. A gente já foi no malho. Eu esqueci de gravar. Até peguei umas conchinhas pra me levar pra casa. Ali tá as crianças já atravessando. Eu esqueci de gravar e comecei a gravar agora. Mas aqui, ó, tem muito vento ainda. Chegamos aqui. Gabi ali na frente, bem faroferona. Já vem descalço pra praia. Adriele, mãe de sete. Aqui vem o Val. O Val é o praieiro. Chapeuzinho. E nós... Eu sou a mocinha da parada. Agora a gente vai ali... Fazer o que nós sabemos fazer de melhor. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. E eu vim aqui pra gravar, né? Finalizar o vídeo. Gravei várias coisinhas. Tipo assim, não foi muita coisa. Mas gravei a nossa viagem pra cá. Expliquei o porquê. A gente tava vindo por causa do furacão do Ian, né? Que ia passar em cima da nossa cidade. Ele acabou passando por uma cidade vizinha. Não passou por nossa cidade. A nossa cidade só caiu árvores. Ficou sem energia. Teve alguns pontos de alagamento. Mas nada tão grave. Arrancou telhado de casa também, me disseram. Mas o que acontece? Eu tô aqui ainda, né? Em Panama Beach. E a gente vai embora amanhã. E eu vou finalizar esse vídeo por quê? Porque eu quero gravar outro vídeo, gente. Daqui da cidade, sabe? Da praia da cidade. Por isso que eu vou finalizar esse vídeo. O furacão passou. Que susto. O furacão passou na cidade vizinha. Eu vou deixar as fotos daqui. Fez um estrago. Teve muita morte, gente. Muito triste mesmo. Mas como eu disse. Mesmo que não passasse na nossa cidade, né? A gente ia vir pra cá. Foi uma precaução da gente. E a gente veio pra cá. Foi mais por uma precaução mesmo. A gente tava com muito medo. Foi a primeira vez a gente, né, gente? É o primeiro ano que a gente tá aqui. Inclusive, essa semana faz um ano que a gente chegou aqui. Hoje é dia 2 de outubro. Dia 8 faz um ano que a gente chegou pra cá. E foi mais uma precaução mesmo. Teve muita gente que falou. Ai, nem precisava sair e tal. Ai, gente. A gente quis sair, cara. A gente tava com medo. A gente tem 3 crianças. E a gente veio. Que bom. Graças a Deus que não passou lá. Mas a gente veio pra cá, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Se você não me segue aqui. Ou se você não é inscrito aqui. Você já se inscreva no canal. Curte o vídeo. Compartilhe pra seus amigos. Tá bom? Vou deixar meu Instagram também aqui. Eu tô mais ativo no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui. E beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Inclusive, agora eu já vou começar outro vídeo. Que é dessa cidade que a gente tá. É uma cidade maravilhosa, gente. É um paraíso essa cidade. E eu vou começar o outro vídeo agora, tá bom? E já vou postar logo depois desse. Beijo.